O número de províncias do Equador em alerta vermelho pela seca passou de 19 para 20 nesta segunda-feira devido ao pior déficit hídrico em mais de seis décadas no país sul-americano. Em entrevista à emissora Tele Amazonas, o secretário de gestão de riscos Jorge Carilho afirmou que o país está abaixo do mínimo histórico hídrico nos últimos 61 anos. A situação levou o governo de Daniel Noboa a adotar apagões programados de pelo menos seis horas por dia para mitigar a escassez de energia. Timborasso, no centro andino, foi a última província declarada em emergência. A seca também impactou o fornecimento de água potável e a produção agrícola, além de agravar centenas de incêndios florestais. As Ilhas Galápagos, todas as províncias andinas e as amazônicas estão em alerta vermelho. Apenas as costeiras Esmeraldas, Guaia, Santo Domingo de Los Chachlas e Los Rios não estão na lista. O sul do Equador registrou chuvas no final de semana, o que fez o nível do reservatório da hidrelétrica Mazar, a mais importante do país, aumentar 40 centímetros, que apesar de comemorado, autoridades insistem que é insuficiente.